Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre coisas importantes que precisamos saber antes de ter uma calopsita. Calopsitas. Elas são lindas, exóticas, mansas. Você consegue interagir e dão pouco trabalho e poucas despesas. Olhando rapidamente, parece ser o animal de estimação perfeito para qualquer casa. E realmente é, mas eu preciso te contar algumas coisas importantíssimas que as pessoas não contam para quem vai ter uma calopsita. O que eu vou falar aqui para você hoje são pontos que você precisa refletir antes de ter uma calopsita. Não é para desincentivar, para desestimular, é só para você ficar sabendo e se preparar antes da ave chegar. Então a primeira coisa é que as calopsitas podem ficar ariscas mesmo se elas são mansas. O que isso significa? Significa que você precisa sempre interagir com a sua ave. Se você pega um cachorro, um gato que já está acostumado com o ser humano, mesmo que você não interaja ali toda semana, às vezes o trabalho aperta e você fica muito tempo sem brincar com o seu cachorro, com o seu gato e ele continua manso. Com as calopsitas não é assim que funciona. Se você, mesmo que a ave seja mansinha, goste de carinho, venha no dedo, venha no ombro, se você não mantiver essa relação com ela, brincar com ela toda semana, brincar com ela sempre, ela pode ficar arisca com o tempo. E aí você não consegue mais pegar essa ave. Por quê? Ela vai ficando arisca porque esse é o estado natural dela, que é um estado de defesa. As aves que são ariscas, elas têm melhores reflexos e elas sobrevivem melhor, caso algum predador ataque, caso ela precise fugir numa situação de emergência. Segunda coisa, as calopsitas acordam muito cedo e elas vocalizam demais nesse horário. Aqui no meu plantel, elas acordam em torno de 5 e meia da manhã, todas elas, e elas começam a vocalizar. Os machos começam a cantar, as fêmeas começam a gritar, as fêmeas que cantam começam a cantar. E é um barulho muito alto, tá? Pra você ter uma noção, uma calopsita, o canto dela, o grito dela, pode chegar a 100 decibéis, que equivale a mais ou menos uma furadeira de parede, uma furadeira elétrica. Então é um barulho muito alto e às 5 e meia, 6 horas da manhã, tá? Você precisa saber disso antes de ter uma calopsita. Você já imaginou, às 5 e meia da manhã, uma furadeira ligada na sua casa? Agora imagina eu que tenho mais de 40, né? Meus vizinhos, coitados. Vizinhos, amo vocês, tá? Terceira coisa que você precisa saber, as calopsitas fazem muito, mas muito cocô. Não é um cocôzão, não é nada assim que você precisa se desesperar, mas a frequência é muito grande. Toda hora elas estão comendo, então toda hora elas estão esquretando. Sabe aquele sonho que você tinha? Ah, eu vou comprar uma calopsita, vou ter uma calopsita que ela vai ficar solta em casa, mansinha, vai ser maravilhoso? Sim, mas mais ou menos de 20 em 20 minutos ela faz um cocôzinho. Então ela vai fazer um cocôzinho no chão, no seu sofá, na sua mesa de jantar e até em cima de você, se for o caso, porque ela não se preocupa aonde ela faz cocô. Simplesmente dá vontade e ela faz. Elas podem até ser adestradas, mas o adestramento é um pouquinho complicado, requer um pouco de trabalho, então a maioria das pessoas vive limpando a casa mesmo. Quem tem calopsita solta dentro de casa, porque não tem jeito, elas fazem cocô a toda hora. Outra coisa, calopsitas gostam de destruir coisas. Elas passam o tempo destruindo coisas dentro de casa. Então se você quer ter uma calopsita ou se você quer deixar a sua calopsita mais solta, já vai se desapegando de carregador de celular, chinelo de borracha, objetos frágeis de madeira, de plástico, porque elas são documentos importantes, que você deixou em cima da mesa. Elas são maravilhosas, muito habilidosas na arte de destruir as coisas dentro de casa. Então elas picam papel, elas roem fio. Por isso é que a gente sempre tem que ficar atento quando a gente deixa a nossa calopsita solta, para ela não roer um fio elétrico, porque ela destrói mesmo. Se for coisinha de borracha, então acabou. Outro fato que você precisa saber, as calopsitas vivem mais do que cães e gatos. Então, ah, eu não quero ter um cachorro porque é muito tempo, eu vou ficar preso, não sei o que. A calopsita vive mais tempo ainda. É claro que é muito mais fácil você, por acaso, viajar e se mudar com uma calopsita do que com um animal maior. Mas ela fica sob sua responsabilidade por mais tempo do que um cão e um gato, tá? Em média, uma calopsita bem cuidada, dentro de casa, com toda a atenção, cuidados veterinários, ela vive de 15 a 20 anos, em média, em cativeiro, tá? Mas já foi registrada uma calopsita nos Estados Unidos com 32 anos. Então, você, quando vai adquirir uma calopsita, tem que saber que aquele serzinho pode ficar 32 anos dependendo de você. Outro fato que você precisa saber é que as calopsitas, elas ficam deprimidas. Como elas são animais de bando, elas gostam de viver em bando. Às vezes, a pessoa quer ter uma calopsita só, tudo bem, mas ela identifica o ser humano como parte do bando dela, tá? E aí, às vezes, o trabalho aperta, a faculdade ou alguma coisa assim, a gente sai muito cedo, volta muito tarde, mas ela sente falta e ela fica deprimida e ela pode vir até a morrer se você deixar ela lá abandonada, tá? Então, nesses casos, se você é uma pessoa que tem uma vida muito atribulada ou você prevê que a vida vai ficar muito atribulada, o ideal é você adquirir uma ave e depois adquirir outra, né? Adquirir duas aves juntas, mais de uma ave, tá? Por quê? Quando você não estiver interagindo com elas, elas vão interagir umas com as outras e aí elas vão ficar melhor, tá? Lembra que cada calopsita que você adquire é uma furadeira a mais às 5 da manhã. Então, vai devagar aí, porque tem gente que perde a mão, né? E a última coisa que eu queria contar pra vocês é que calopsita faz muita sujeira, tá? Apesar do cocôzinho dela, né, de 20 em 20 minutos, ser pequenininho, ser firme, não ser muito molhado, não dá muito trabalho o cocô, ela compensa todo esse não trabalho em todo o resto, né? Já falei um pouco que ela destrói as coisas, então ela picota as coisas em pequenas partículas que ela vai deixando ali em volta enquanto ela vai destruindo, mas nem é esse o problema. O que ela mais suja, pelo menos aqui na minha criação, é a comida e a troca de penas, tá? Na comida, no pote de comida, quando ela vai selecionar as sementes que ela quer, ela balança a cabeça dentro do pote e joga a semente pra todo lado, tá? Isso acontece também com as cascas de semente que elas estão comendo, que bate o vento, ela bate as asas, qualquer coisa assim, e as cascas de semente também espalham pra todo lado. Isso suja tudo em volta das gaiolas e se bater um vento na tua casa, suja a casa inteira, tá? Outra coisa também é na época de muda de penas, também não é nada assim muito dramático, porque elas mudam de penas uma, duas vezes por ano, só que elas trocam de penas todas as penas do corpo, tá? Então, durante mais ou menos um mês. Então você imagina durante dois meses no ano, todos os dias tem um monte de pena pelo chão, pela tua casa inteira, e isso vai acontecer. Ó, a Belossom, no tempo que ela tá aqui, ela fez três cocôs e duas penas já caíram no chão. Então, se eu tivesse um pote de comida aqui, eu já tinha espalhado pra todo lado também, tá? Bom, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Não desanimem, calopsita é maravilhoso, é um animal que se apega a gente, é um animal que é ótimo, você consegue interagir, você consegue brincar, é... tenham calopsitas, mas estejam preparados pra todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, que elas são importantes, pra depois a gente não abandonar as calopsitas, acaba dando pra outra família, ela não se adapta, e o bichinho acaba sofrendo, tá bom? Se você já é inscrito no canal, já sabe que é só curtir e compartilhar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, se você gostou desse vídeo, com certeza aqui no canal tem vídeos que vão te ajudar em alguma coisa, então se inscreve pra você ficar sempre por dentro, ativa o sininho das notificações pra você receber sempre o vídeo novo e tá aí por dentro da criação e dentro das dicas que eu passo pra vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!